Aí, liberado, liberado o trânsito, liberado agora, liberado agora o protesto encerrado. Se não resolver, se não resolver, terça-feira vai parar de novo. Liberado, liberado agora o trânsito aqui em Garaçu. Liberado. Liberado o trânsito, liberado o trânsito. Vamos embora, liberado. Segue, segue, segue. Liberado. Liberou só uma faixa, liberou só uma faixa. Ainda falta essa daqui. Ainda falta essa daqui liberar.